Se este dia já não tem sabor E no pensar que tudo isso já pensei Eu sei Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá Só Deus sabe o que será Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim Não há outra-feira